Postei um vídeo na rede vizinha sobre os dividendos do MXZF11 que viralizou pegando mais de 1.7 milhões de visualizações. Nesse vídeo percebi algo muito sério que pouca gente sabe é essa forma de ganhar dinheiro todos os meses de forma passiva, fazendo o dinheiro trabalhar para você, começando com pouco, com apenas 10 reais. Por isso, nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber para investir no MXZF11 e começar a partir de hoje, ter dinheiro caído na sua conta todos os meses. Então para você aprender, vem comigo e fica até no final desse vídeo. Bom, para começarmos a gente precisa saber o que é e como funciona o MXZF11. O MXZF11 é um fundo imobiliário, mas esse fundo imobiliário não tem nenhum tipo de imóvel físico. Ele é da classe de papéis, ou seja, ele tem caixa, ele tem dinheiro, ele empresta dinheiro para financiar outros empreendimentos imobiliários. Em troca disso, ele recebe juros. Esses juros são repassados para os cotistas, ou seja, donos das cotas do MXZF11. E esse dinheiro que os cotistas recebem são chamados de dividendos. Dividendo você pode interpretar como uma renda, ou seja, dinheiro que vai cair na sua conta todos os meses. E por isso que muita gente gosta de investir em fundos imobiliários, porque você vai receber todos os meses sem falhar os dividendos dos fundos imobiliários. É uma boa fonte de renda para você criar a partir de hoje. Bom, agora que você aprendeu como funciona, bora para o mais importante, o seu rendimento. Sobre os rendimentos, muita gente tem dúvida se esse fundo imobiliário paga todo mês, se ele paga anual, qual é o rendimento que ele paga mensalmente para você estar recebendo. E para responder essa pergunta, eu vou estar compartilhando aqui a minha tela para mostrar para vocês. Aqui na minha tela, vocês podem perceber que o dividend yield dos últimos 12 meses foi de 12,36%. Isso dá R$1,32 por cota. Ou seja, se você comprou o MXF11 um ano atrás e segurou, você recebeu todos os meses, até chegar hoje, um ano depois, R$1,32 por cota. No acumulado dos últimos 12 meses, você recebeu R$1,32. Com base no histórico dos últimos 12 meses, a gente sabe que esse fundo rendeu na média 1% ao mês. A gente tem o preço de cota do MXF11 hoje custando R$10,68. Ou seja, uma cota custa R$10,68. Vale destacar também que esse fundo imobiliário nos últimos 12 meses se valorizou 10,33%. Ou seja, além do aluguel que você receberia todos os meses, você ainda conseguiu ter uma valorização da cota. Ou seja, a cota subiu de preço. Mas o mais importante da gente analisar aqui hoje, são os rendimentos que a gente busca renda, beleza? Descendo aqui um pouco para baixo, para finalizar a questão dos rendimentos, a gente pode ver o seguinte. No mês de junho, o MXF11 pagou R$12 por cota, tendo um rendimento de 1,12%. E no mês de julho, ele vai pagar R$12 por cota, tendo um rendimento de mais de 1% ao mês, 1,10%. Ou seja, na média, se você compra uma cota do MXF11, você vai ter um rendimento de R$12 por mês. Comprou hoje a sua primeira cota, no próximo mês você vai receber R$12. Comprou duas cotas, no próximo mês você vai receber R$0,24. É dessa forma que funciona. Ou seja, uma rentabilidade de mais de 1% ao mês. E só para ressaltar, você vai receber esse rendimento todos os meses. Seu aluguel vai cair na conta da sua corretora. Olha que maravilha. Você vai estar tranquilão no sofá, assistindo aquela série, e você vai ver os seus dividendos começarem a pingar. Outra dúvida muito forte. Os rendimentos podem cair? Sim. Esses rendimentos mensais, eles podem cair ou eles podem aumentar. Mas no geral, os dividendos sempre vão ter uma constância de pagamento. Mas tem mês que esse fundo imobiliário pode pagar R$12 por cota, R$11 por cota, R$10 por cota. Não tem uma garantia que ele vai continuar pagando os mesmos R$12 todos os meses. Então sim, os rendimentos podem oscilar. Outra pergunta muito forte que surge. O valor da cota pode cair? Sim. Ao investir em fundos imobiliários, você tem que estar ciente que o seu patrimônio vai oscilar. Como assim oscilar? Bom, suponho que você tem R$100 e você vai investir os R$100 comprando ali MXG F11. Daqui um mês, o seu patrimônio, ou seja, o valor investido pode estar R$105, ou seja, você ganhou na valorização da cota. Mas também pode acontecer o contrário. No próximo mês, pode ser que você tenha apenas R$95. Por quê? Porque os fundos imobiliários fazem parte de renda variável. Renda variável é aquele dinheiro que sempre oscila, ou seja, tanto para cima quanto para baixo. Por isso, vai uma dica muito importante para você que quer começar a investir em fundos imobiliários, receber uma renda todo mês e começar a se expor nesse setor que só cresce a cada ano. Invista somente um dia de longo prazo para te blindar nessa questão de oscilações. Então fique ciente, se você vai investir, o seu dinheiro pode oscilar, ou seja, o seu capital. Mas mesmo assim, você vai continuar recebendo o dividendo. Se a cota desvalorizar, você vai conseguir receber o dividendo. Se a cota desvalorizar, você também vai conseguir receber o dividendo. Lembre que o importante é o dividendo. Se a cota desvalorizar no longo prazo, ok, é um prêmio que a gente vai receber, beleza? Mas aqui a gente está focando em renda, dividendo todo mês. Outra questão, tem risco, pode falir? Vou te falar a verdade que quando você fala de dinheiro de investimento, nada é 100% seguro. Até a poupança não é segura porque alguns anos atrás ela foi confiscada. Não tem como saber se esse fundo imobiliário nunca vai dar problema. Porque afinal de contas, ele é um fundo imobiliário de papel. Ele empresta dinheiro para outras empresas e essas empresas pagam esse dinheiro mais juros. E pode ser que em algum momento, alguma dessas empresas deixem de pagar. Mas eu não tenho uma bola de cristal. Então não posso te falar que esse fundo imobiliário é 100% seguro, porque não é. Mas eu acho que ele é muito bem seguro sim, por ser o fundo imobiliário mais negociado da Bolsa. E esse tipo de investimento, principalmente esse fundo imobiliário, ele não vai sumir da noite para o dia. Caso aconteça algum problema, geralmente isso vai acontecer aos poucos e você vai saber se é hora de sair ou não. Por isso é muito importante você sempre estar acompanhando o seu fundo imobiliário, lendo relatórios, acompanhando notícias. Se você tem medo, pô, será que esse fundo imobiliário vai falir? Então diversifique, nunca coloque todo o dinheiro em um único investimento. Então essa é outra dica aqui para vocês. Outra pergunta muito importante e é uma das mais interessantes. Esse fundo imobiliário, o MX-11, está caro? Está barato? Será que ainda vale a pena? Bora aqui para trás do computador de novo. Para saber se esse fundo imobiliário está caro ou se ainda dá para investir, a gente vai olhar aqui o P sobre VP. O P sobre VP é o preço dividido sobre o valor patrimonial. É uma métrica que a gente olha e analisa para ver se ainda vale o investimento. Então vocês vão entender o P sobre VP em três cenários. O P sobre VP igual a 1, quer dizer que eu estou comprando o MX-11 com preço justo. Ou seja, eu posso ganhar um pouquinho ou eu posso perder um pouquinho. Se eu compro o MX-11 com preço VP de 1,15, ou seja, quer dizer que esse fundo imobiliário vale R$ 1, mas eu estou pagando R$ 1,15. Ou seja, eu estou comprando mais caro. E é bem provável que eu vou perder dinheiro nesse fundo, porque a tendência é que ele desvalorize do que se valorize. Agora, se eu compro esse fundo imobiliário com preço VP de 0,85, quer dizer que esse fundo imobiliário vale R$ 1, mas estou comprando por R$ 0,85. Ou seja, eu tenho um ganho interessante caso as cotas se valorizem. Então interprete o PSOVP dessa forma, beleza? Sempre olhe para o PSOVP. Nas condições atuais de um PSOVP de 1,06 do MX-11, está com preço um pouco acima do normal. Ou seja, do que, digamos, ele pode valer. Mas eu não vejo problema algum se você está começando e quer comprar suas primeiras cotinhas do MX-11. Se você tem aí R$ 10, R$ 20, não vejo problema algum. Agora, tem aquele problema, se você tem R$ 1.000, R$ 10.000 e colocar tudo no MX-11, talvez não pode ser um bom negócio, porque esse fundo está sendo negociado um pouco mais caro. Tem outros fundos imobiliários mais atraentes do que o MX-11 atualmente. Mas, se você está começando, ou quer começar, quer aprender, quer ver como funciona, não tem problema algum se está comprando o MX-11 nesse preço atual de R$ 10,68. Porque, afinal de contas, se você está começando com R$ 10,00, R$ 20,00, se desvalorizar um pouco a cota, não vai fazer diferença nenhuma. O importante agora é você aprender. Outra questão é que muita gente pergunta se você consegue desfazer, ou seja, vender essas cotas de MX-11 rápido. Sim, basta você entrar na conta da sua corretora e colocar a ordem de venda, que em até 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta. Ou seja, precisou de um dinheiro, ou você comprou as cotas e ela se valorizou, ou você achou uma oportunidade de ganhar dinheiro, você pode vender em 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta. Outra questão muito importante é a do imposto de renda. Muita gente tem dúvida, muita gente fala, mas não sabe como funciona. Primeiro e mais importante, todo aluguel que você vai receber mensalmente, ou seja, o dividendo, é livre de imposto de renda. Se você recebe R$ 1,00, R$ 10,00, R$ 100,00, R$ 1.000,00 por mês, você não paga nada de imposto de renda. A única coisa que você paga de imposto de renda é na hora da venda das suas cotas, se você obter lucro. Caso você obtenha lucro na hora da venda das suas cotas, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro. Segue esse exemplo aqui, suponso que você comprou o MX-11 a R$ 10,00 e você vendeu a R$ 11,00. Ou seja, você vai pagar 20% sobre o rendimento. O rendimento for de R$ 1,00, 20% sobre R$ 1,00, você vai pagar R$ 0,20 de imposto de renda. Veja que o imposto de renda, aqui, não tem problema algum que você está pagando, porque se você está pagando, é sinal que você ganhou dinheiro na valorização de suas cotas. Então fique tranquilo, se você está investindo para receber renda mensal, muito bom, você vai receber esse dividendo livre de imposto de renda, diferentemente de uma renda fixa, que você tem ali o imposto de renda descontado todos os meses, e você só vai pagar o imposto de renda na hora da venda de suas cotas, caso você obtenha lucro. E a pergunta mais importante que eu tenho recebido aí nos últimos dias é como comprar o MX-11. Você precisa ter conta em uma corretora. Por quê? Porque é por lá que você vai investir. Cara, você pode abrir conta na XP, na RIC, na Lua Invest, na Clear, no Banco Inter, qualquer uma dessas corretoras você compra o MX-11. Eu vou estar mostrando como comprar o MX-11 na corretora RIC. Lembrando que você pode comprar em qualquer uma corretora. Bora aqui para a tela do meu celular que eu vou te mostrar na prática como comprar as cotas do MX-11. Lembrando que a forma que eu vou investir aqui na RIC é a mesma forma que você vai investir em qualquer outra corretora. Então aqui na RIC eu vou vir em Bolsa. Se for a primeira vez que você vai investir, você tem que clicar aqui em Adicionar Ativo, coloca MX-11, ele vai aparecer, você clica em cima e aperta em Concluir. Depois que adicionou, você clica no fundo e você aperta em Negociar. Aqui é muito simples e bem fácil. Aqui você vai ver a quantidade, o preço de compra que atualmente está em R$10,67 e a validade hoje. Eu estou fazendo essa simulação de compra antes da Bolsa abrir. Ou seja, tem um horário de negociação para a ordem ser executada de primeira, que é das 10h às 6h da tarde, beleza? Então dentro desse horário, se você mandar a ordem, vai ser executada de primeira, tendo dinheiro aqui na conta, beleza? Vou clicar aqui em Ir para Resumo de Compra. Aqui está o preço que eu vou pagar R$10,67. Quantidade 1. Então eu vou clicar aqui em Confirmar a minha ordem que foi enviada. Se eu for aqui para Resumo de Ordem, aqui você vai acompanhar e ver se a sua ordem foi executada ou não. No meu caso, está agendada, porque assim que a bolsa abrir, vai efetuar a compra. Para você saber se a sua ordem foi executada ou não, vai aparecer aqui o ponto verdinho em cima, escrito Ordem Executada, fechou? Então o processo é esse para você comprar. É muito simples, muito fácil. Comprou aqui agora, 2 dias úteis, o dinheiro vai ser descontado na sua conta e o ativo vai estar aparecendo aqui bonitinho na sua carteira. Próximo mês, compra mais. Se você puder comprar 1, 2, 3, vai comprando. Muita gente às vezes pode vir de você, porque você vai receber um dividendo pequeno ali no começo, R$0,02, R$0, 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 mas é assim que você começa. Muita gente não sabe essa forma de ganhar dinheiro. Por isso que eu falei no início do vídeo, recebi vários comentários de várias pessoas que não sabiam, pô, como funciona, como comprar, esse dividendo é meio, esse dividendo é pago mensal, semanal, anual, como funciona o imposto de renda. Ou seja, tem muita gente que ainda precisa saber desse tipo de conteúdo e é investindo seus primeiros R$10, que vai abrir aqui a sua mente, pô, eu posso investir mais para receber mais no próximo mês. Essa mentalidade que a gente tem que adquirir, que eu quero passar aqui para vocês, que você pode começar, que muita gente ainda não sabe essa forma de ganhar dinheiro todos os meses, fazer o dinheiro trabalhar para você, diferentemente da maioria das pessoas que ainda trabalham pelo dinheiro, mas que isso tem que mudar, fazer com que o dinheiro crie fins para você, netos, e aumente cada vez mais no longo prazo. E é assim que a gente busca para que a gente consiga no futuro ter uma vida melhor, ter uma renda mais interessante e poder fazer as coisas que a gente quer lá na frente. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o vídeo onde eu resumi as principais dúvidas que eu recebi, tanto naquele vídeo e outras dúvidas que eu já recebi sobre o MXG F11. Muita gente tem muita dúvida, tenho certeza que a partir desse vídeo você vai começar a investir de uma forma correta, simples e objetiva. Então se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você, não deixe de deixar o like para a gente, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Porque se você não ativar o sininho de notificações, você não é avisado quando surgir novos vídeos aqui no canal, beleza? E compartilhe esse vídeo para aquele amigo que ainda não sabe essa forma de ganhar dinheiro de forma passiva todos os meses, ou seja, o dinheiro trabalhando para você. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau!